Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês. E hoje nosso programa está super interessante, com um grande profissional falando de dente, mas também falando da estética, que é o doutor Ali Uali, dentista das famosas. Tudo bem contigo, doutor? Tudo tranquilo? Bem, graças a Deus, Tamires. Como você está? Tudo bem? Tudo bem. Por que o doutor das estrelas? Eu me formei faz três anos. Eu trouxe uma metodologia, uma odontologia diferenciada de primeiro mundo. O paciente vem, a gente chega, ele chega, ele é bem recebido aqui na clínica, ele senta aqui, a gente conversa, um bate-papo. A gente acaba tirando fotos dentro de um estúdio, a gente acaba colocando na TV todos os detalhes, explicando direitinho como é que funcionará, o que é o diferencial. A gente tem programas, por exemplo, um programa da Romênia, que eu uso, planejamento do sorriso. O paciente vem aqui, por exemplo, ele ainda não sabe como é que ficará o sorriso dele. É o sonho dele, por exemplo, colocar lente de contato. Eu tento mostrar para ele, já na hora, como é que ficará o sorriso dele. E ao mesmo tempo, harmonização facial, por exemplo. O paciente vem, a gente acaba mostrando cada detalhe, minucioso, como é que ficará o rosto dele futuramente. É um planejamento 3D, tudo em si completo. Graças a Deus, todos os pacientes, eles acabam gostando e saindo satisfeitos. E ao mesmo tempo, eles têm uma confiança enorme. A odontologia em si e a harmonização facial, cada vez mais, vai mudando o ensino e o conhecimento. A gente, aqui no trabalho nosso, a gente se baseia em evidência científica. Hoje em dia, a gente tem a tendência, na nossa odontologia, ter um desgaste minimamente invasivo, que não tenha uma invasão completa no dente, para o paciente em si não perder toda a textura do dente em si. A lente de contato em si, como antigamente, a moda era, por exemplo, o branco branco. Isso. Hoje em dia, eu trago, por exemplo, a lente joia. O que é essa lente joia? Muitos pacientes falam, nossa, doutora, a gente quer colocar não a lente de contato. Eu, por exemplo, eu causei uma dor de cabeça para os meus pacientes. Porque todo mundo está perguntando, o que é lente joia? A lente joia em si é uma lente específica. Eu fui estudar com os profissionais dentistas de Dubai. Em Dubai, hoje em dia, eles não estão usando aquela lente branca, branca, branca. É uma branca seca, né? O que hoje em dia, muita gente ainda está usando. O lançamento em si, lançou, né? Sempre a gente tendência a trazer coisas novas. Hoje em dia, é a lente joia. O que que é? A textura dela, o brilho dela, causará um impacto maior para a sociedade em si. Quando você olha para uma pessoa, você fala, meu Deus do céu, que lindo. Você acaba não olhando em si para o dente. Porque, por exemplo, digamos que é um dente branco, branco seco. Porque você vem aqui na clínica, obviamente que você vai querer colocar lente ou faceta branca. Você não vai vir para colocar amarela, não é? Verdade. Então, mas... E você imagina a gente colocar uma lente que seja específica para o próprio paciente? Tem essa tecnologia também, que eu tiro uma foto, eu mando no programa que é da Romênia, chamado Smile Cloud. Esse Smile Cloud é estudado o rosto do paciente. Por quê? Cada paciente, ele merece sua própria identidade. Eu, na clínica, eu coloco para ele. Existe hoje em dia, vários cores. BL1, BL2, BL3, BL4. São os que mais são procurados pelos pacientes. Mas a gente vai colocar no rosto do paciente. E eu vou mostrar para ele. Primeiro, ó. Esse é o BL1. Olha como é que ficou para o seu rosto. Porque, às vezes, por exemplo, o branco branco, se colocar para um rosto bem branco, ele vai parecer um brinquedo. Sinceramente. Por isso que a gente vem com essa tecnologia. E isso é fundamental para a gente entregar o verdadeiro sorriso do paciente. A gente, aqui na clínica, faz implantes dentários de última geração. Lentes de contato. A gente transforma em inúmeros sorrisos. Tem resina composta, hoje em dia, por um custo menor. Harmonização facial. Hoje em dia, a gente transformou em inúmeras miss. Inúmeros modelos, já cantores, atores. Muito obrigado, Tamires. Obrigado a todo mundo. E até logo. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Obrigado. Beijos e abraços. Até o próximo programa, né? Até mais.